Vamos ver o que dá para fazer tomando hormônio, mas observando as alterações que podem acontecer no sistema cardiovascular e cuidar disso. Então calma, vamos lá. Buscando respostas. Olha um trabalhinho aqui, ó. Doença cardiovascular associada à terapia com esteroide anabolizante. É um trabalho de revisão. Então os autores pegaram vários trabalhos que relacionavam, ligavam alterações cardiovasculares com o uso de esteroide anabolizante. E chegaram à conclusão que os trabalhos eram muito simples na sua explicação. Não eram muito profundos. Não explicava direito. O cara infartou? Por que que infartou? Foi o esteroide mesmo? Não tinha muito argumento para explicar isso aí não, tá? Então eles chegaram a essa conclusão. Mas, efeitos negativos. Os efeitos colaterais dos esteroide anabolizantes têm sido superestimados, exagerados, segundo os mesmos autores. Ah, mas tem alteração no cardiovascular? Tem. Nós temos receptores androgênicos na medula óssea, no rim, que são tecidos, órgãos que fabricam sangue. hematopoieticos. Então quando eu uso esteroide anabolizante, qualquer um deles, eu vou aumentar a produção de células do sangue. Hemoglobina, sobe o meu hematócrito. Até aí, pode parecer legal. Quanto mais hemoglobina eu tenho, maior o meu transporte de oxigênio para o tecido. Ela que faz isso. Mas se eu passar do ponto, imagina vocês, aqui ó, uma avenida. Nessa avenida, passa normalmente um carro a cada 10 segundos. Aí de repente, cara, começa a passar um a cada 5 segundos, um a cada 1 segundo, até que é tanto carro que minha avenida fica parada. Se a minha avenida for uma veia e cada carro for hemoglobina, é esse o efeito que o esteroide pode causar. Aumenta tanto o número de carros de hemoglobina que eu posso parar o trânsito aqui. Sangue parado, coágulo. Trombo. Não é só isso que causa o trombo, tá? Tem uma lesão na endotélia, na parede da vaso, mas pode causar. É um efeito colateral que surge com o esteroide anabolizante. Então pode causar trombose. Alguém aqui já conhece, conhece alguém que teve trombose com o esteroide anabolizante? Não? Agora conhece. Eu tive. É, faz tempo já. Até aí, beleza. Só que é um quadro que pode ser grave. Porque se desprende um pedacinho do meu trombo, que a gente chama de êmbolo, um coágulo, desprendeu. E ele segue a minha circulação, ele chega até o coração, direito, do lado direito, do coração. Vai para a artéria pulmonar, entope uma artéria pulmonar. Que a gente chama de embolia pulmonar, ou infarto pulmonar, que é um quadro grave, que pode matar o indivíduo.